Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a The Guild 3 aqui do canal do Waka Mais, prazer ter vocês comigo E galera, olha só, olha só, olha só, quero te contar uma coisa, olha quem voltou, olha que maravilha Riding in Waka, voltou cara, nossa, ela tá viva cara, de alguma forma ela voltou, vamos clicar aqui Vamos ver, ela retornou da Trade Caravan, retornou pra casa, tá, isso é bom ou é ruim, o que ela tá carregando? Um poema, ok, ela tem um consumível aqui que é um poema, foi isso, ela ganhou dois poemas Que mei hein, tá bom né, pelo menos não morreu, tá ótimo, beleza, ok, deixa eu vir aqui na casa E vamos colocar ela aqui também, cadê? Eu não posso, ah porque ainda não tá contando que ela tá, ah não, ela já tá contratada aqui, ok Resumou, pronto, vai trabalhar aqui por enquanto e tal, ganhou dois poeminhas ali, tá ótimo né Foi isso que a gente conseguiu fazer até agora Só que uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também é o seguinte, deixa eu até aumentar a velocidade aqui Ah, existe uma oportunidade aqui pra fazer um comércio de longa distância, que a gente ainda não tem grana pra isso Mas também galera, existe uma oportunidade aqui pra gente ir pra guerra, tá, e o que que acontece? Nós temos esse cara aqui, esse henchman, enfim, ah, que ele tem 15 anos, ele tem uma bite strength, muita destranha aqui e tudo mais Só que ele não tem equipamento, então a gente precisa equipar esse cara galera, a gente precisa equipar esse cara, tá Ah, eu não tenho grana, eu tô tentando juntar uma grana aqui pra gente conseguir equipar E eu queria muito tentar, conseguir falar com esse cara aqui pra gente tentar pegar essa missão, né Tá um Cryer, por que que eu não consigo pegar essa missão, sei lá Tem religião? Ah, tem, que isso Posso doar pra esse cara e eu vou ganhar 38 de influência Um belo jeito de ganhar influência, gostei Tá bom A gente pode fazer essa doação aí de vez em quando Beleza, ah, mais um carpinteiro aqui, beleza Ah, galera, e tem outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Nós também fundamos aqui nossa Foundry, tá vendo? E a gente tá trabalhando com metal, tá vendo? Então já contratei a galera aqui, deixei eles trabalharem Isso aqui é bem recente, acabei de fazer mesmo, olha só A gente tá fazendo dinheiro ainda, fez 178 de grana aqui só Ah, Front Storage, deveria tá colocando coisas aqui no Front Storage, né? Deveria tá, é isso aqui, bom, se for colocar, coloca de 110% E Iron Bracelets também, né? Deixa o cara aí, eles tão controlando isso aqui automático Eu só automatizei e pronto Bem como eu fiz a mesma coisa com as outras coisas, as outras, os outros negócios aqui também, galera Eu só deixei todo mundo no automático, tá vendo? Aqui também tão no automático, tá vendo? Então agora tá tudo automatizado aí, deixa as coisas que eu vou fazer Deixa eu pegar esse Huntyman, ah, cadê o mercado, o market, cadê? Meu Deus, tô cego Cara, cadê o mercado daqui? Deixa eu achar, galera, um segundo Galera, eu não tava achando porque, né? O mercado é aqui, ó E não lá onde a gente tava Tem umas vagas novas aí, né? Aparentemente, ok, 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 ok Será que eu perdi meu emprego? Tomara que não Ah, esse cara chegou aqui, beleza Vamos equipar ele agora, galera Ah, bom, ele vai precisar de uma plate mail Acho que é a melhor coisa que a gente pode Deixa eu ver esse cara aqui Eu tenho 15 armas, plate mail tem quanto? 250, holy cow Ah, tá bom, a gente quer uma plate mail Pronto, ok Eu vendi a outra? Acho que vendi Ah, seria interessante ter uma long sword também Só que eu preciso de grana A gente não tem grana, né? Bom, vamos esperar a grana juntar aí E a gente vai fazer isso Enquanto tu tá juntando grana Eu quero dar uma olhada aqui Se a gente perdeu nossa vaga Não, né? A gente tá trabalhando lá ainda Cara, eu sinceramente não entendi Porque até agora não apareceu Praticamente trabalho nenhum Que a gente tivesse que fazer Eu tô achando meio estranho Tá, você... A gente já pode comprar long sword? Já pode Já pode, porque é bem caro a long sword Mas eu acho que vale a pena Certo? Comprou a long sword aí Comprou a long sword Perfeito Eu consigo colocar o shield? Consigo Shield é trezentão A gente vai botar trezentão aí também Espera um pouquinho Cara, eu não posso perder o time da guerra, hein? Não posso perder o time da guerra Vamos lá Comando, guys Façam dinheiro aí, por favor Trezentão, comando Ok, trezentão Fez Mais um pouquinho Dinheiro, por favor Calma, guys Eu não tenho muito tempo Tá bom Eu queria dar um cavalo pra ele Mas não vai dar Não vai dar, galera Coloca o shield aí também Beleza? Beleza? Botou o shield Esse cara aqui tá minimamente decente Adoraria ter pego um cavalo Pra ele também Certo? Só que o cavalo aqui tá mil e seiscentos E basicamente é impossível A gente conseguir mil e seiscentos Agora Tá bom? Tá bom Então você venha pra cá O mais rápido possível Porque eu posso Eu tenho que me apresentar Em uma hora no máximo Certo? Ai, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo, galera? Não sei se vai dar tempo Ok, vai dar tempo Ufa Ok Você, por favor Venha Conversar com ela Diminuir a velocidade Beleza Beleza What? Oh, no É o Waka Que tem que vir aqui Oh, no Oh, no Pelo menos o Waka É rápido Pelo amor de Deus, Waka Chega, 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 chega Galera O Waka tava lá Do outro lado Do universo, galera Não sei se vai dar tempo A gente tem doze minutos Doze minutos Oh, no Acredito, cara Ah, não vai dar tempo Não What the hell Velho, pelo amor de Deus, Waka Alguém realmente parou Você, né? Ah, tá Vou, é Tá, a gente perdeu o time, né? Ah, a gente perdeu o time, infelizmente Filha da mãe Tá bom Ok E a guerra terminou já Tá bom Ele é o que ele é, né, galera Ele é o que ele é Tá bom Ah, o Waka Eu vou voltar A trabalhar Vai fazer seu trabalho E esse cara Ele também pode voltar Pro trabalho dele Certo? Cadê? Cadê? Não tem que voltar Ao trabalho? Não tem? Não? Tá, então Volta A escoltar O O Waka Pronto Faça isso Até a gente conseguir comprar um cavalo pra ele Que oportunidade que a gente perdeu, galera Não acredito nessa Tá bom E galera Eu tô chegando Aqui no mercado E eu gosto Meu Deus O cavalo aqui tá muito caro Tá zoando o mercado Meu Deus do céu Credo? Que caro, cara Tá bom Bota aí, vai Bota um aí E tá ótimo Pronto O cara tá bem E tá com os itens dele aqui Beleza Seria legal Se a gente conseguisse Colocar aqui Lundin, talvez Aqui, Blanket Dá pra gente utilizar um Blanket Aqui Mano, compra o Blanket, hein Why? Ah, não tem Tá zerado Tô cego, galera Tá bom Você não tem aquilo ali Clube de camuflagem Não adianta Essas coisas aqui Não adianta a gente ter Então, deixa pra lá Alguns trinquetes Será que tem alguma coisa Aqui que seja decente? Faz o que? Cuida a reputação Vamos ver se tem algum trinquete Aqui que vale a pena Galera, um segundo Galera, é o seguinte Eu fiz muita coisa aqui Equipei meus funcionários Coloquei um monte de coisa aqui E eu acho que é hora De a gente começar a comprar Alguns produtos aqui Pro Waka, tá? Eu tava dando uma olhada Tem alguns itens aqui Que melhoram As certas O que que é isso? Eu tinha muito trinquete Eu vou... Olá Consegui simplesmente vir aqui Interessante Ok Vamos vir aqui no mercado Então, galera Eu vi que tem alguns itens aqui Que simplesmente melhora a nossa... Melhora a nossa capacidade De aprender Coisas desse tipo Então, eu quero comprar Algumas coisas aqui Primeira coisa A gente vai trocar de roupa Vamos ver itens de luxo Aqui, primeiramente Tem alguns itens Que dá lá Reputação Bônus quando tiver barganhando Coisas desse tipo Tá vendo? Eu acho que vale a pena Olha A gente pode usar Esses itens, certo? Então, deixa eu ver Qual o melhor item aqui Que a gente poderia comprar Pra fazer o que a gente Tá fazendo A habilidade de ganhar Influencers aqui Por exemplo Um staff Um Ruby Staff Tá vendo? Bem interessante Bem interessante Posso comprar um desse Acho que é uma boa ideia A gente não vai A gente não vai pra guerra Coisas desse tipo Acho que tá bom Quer um desse cara Certo? Comprou um dele Staff de Ruby Negócio de dinheiro Bagzinho de dinheiro Posso usar? Posso, na real Isso aqui dá Dois bônus Enquanto a gente Vai negociando A habilidade de ganhar Influência Bem interessante Tá vendo? Dá dois de strength Acho que eu não quero isso Tem um poeminha aqui Poeminha eu não sei Exatamente pra que que é Isso dá carisma E dá bônus de reputação Tá vendo? Esse aqui é um diamante Posso usar ele onde? Ali, né? Bem carinho Mas eu acho que vale a pena Por causa do bônus de reputação Tá? Então vamos comprar um aqui Eu quero um É bem caro Mas eu acho que vale a pena Comprou um aí Tranquilo Isso aqui Gold Chain E dá reputação também Não é tão caro Ok? Vale a pena a gente Usar Certo? Vou colocar um aqui Beleza? Coloca aí no trinket Legal Perfeito Ok E agora nas roupas Galera Eu tava vendo aqui Tem algumas roupas Bem interessantes Por exemplo Essa aqui Além de dar armadura Residência e intimidação Mas a habilidade de ganhar Influência Tá vendo? Tá vendo? Então tem algumas roupas aqui Que faz muito sentido A gente já comprar Por exemplo Essa roupa Ela é de nobre Ela custa 2 mil Ali Gabi A habilidade de ganhar Influência A habilidade de treinar E reputação Essa roupa aqui É maravilhosa Mas a de nobre Também não é ruim Essa aqui dá learn Essa aqui ganha mais influência Como a gente tá Mirando em influência Nesse momento Vamos comprar uma dessa aqui Ok Fica pra sair E pronto Só isso aqui Já deu uma mudada No arca A gente ainda pode Colocar alguma coisa Na mão dele Vou colocar um blanket Aqui também Que eu acho que faz sentido Pra ele ganhar Um pouco mais de resistência E... Tchurutu Tchurutu Eu gostaria de ter Pelo menos uma luvinha Talvez Pelo menos uma luvinha Tá bom Pelo menos uma luvinha Aqui Ok Então deixa o arca Minimamente equipado Né Esse cara aqui também Tá bem equipado Né Ele tá aqui nesse lugar A gente poderia colocar aqui Se possível Deixa eu ver se eu acho Um soldier O que você que faz A bridge to learn Não Não quero Seria interessante No caso dele Comprar aquele negócio Que dá Cadê Tem um esquema aqui Galera Que dá Justamente Que isso Elite bônus Né Ok Que dá Strength Deixa eu ver se eu acho Aqui um segundo Galera Tem ele aqui Mas não tem nada Vendendo Tá vendo Então não adianta nada A gente não vai conseguir Fazer nada Pra esse cara não Silver chain Ok Reputação bônus Reputation bônus É Não vejo nada Que ele poderia usar Aqui no pescoço Que melhoraria A situação dele Armaduras Acho que não tem nada Pro pescoço Tá bem Não tem Ele tá usando um shield Ali que é bem interessante Enfim Né O cara tá bem equipado Ah Você Ah Pera aí Você é um transporte Certo Pega isso aqui Handcraft Pra você Ainda bem que eu te vi aqui Oh no Cadê você Pega pelo menos O carrying bag Então Pronto Aí você carrega mais Pelo menos mais um item Ok Legal Beleza Vamos pegar o Aka Vamos dar Resume work nele Beleza Cadê você Você também tá indo atrás Beleza Esse cara aqui tá Basicamente Me escoltando Tá galera Por enquanto Assim que aparecer Alguma missão Alguma jornada Pra uma guerra Alguma coisa desse tipo A gente vai fazer isso Por enquanto ainda não deu Certo A gente tem influência suficiente E agora a gente precisa Juntar uma grana né Pra conseguir comprar O próximo Free Citizen aqui Ter acesso aos mercados abertos Daí eu acho que a coisa Vai ficar um pouquinho melhor Eu vou tentar configurar A nossa esposa também Colocar alguns itens nela aqui Justamente pra ela ser Uma melhor negociante Tá Vou tentar focar nisso nela Acho que vai ser Bem mais interessante pra gente Então Quanto mais ela conseguir Barganhar Melhor Tá bom Vamos tentar fazer isso aqui Eu já volto com vocês Galera Olha essa cena aqui Meu personagem tava parado Do nada Falando dos achievements Do que ele conseguiu Ali da vida E tudo mais E tinha simplesmente O Você tá descalço Tá não né Tinha simplesmente O guarda dele Ali do lado dele Tá vendo Véi do céu Cara esse cara Tá descalço Tá descalço Acho que não tem como Colocar coisa no pé Tem? Não, não tem É É só Só porque ele é estranho Beleza O cara é meio gordinho Arrumador é meio sensual Ali também Mas tá bom Ok Deixa o Aka fazendo O que ele tem fazendo A gente tem 8 mil Ali né Vamos esperar um pouquinho Mais de dinheiro Pra gente conseguir O profissional Vamos colocar mais um nívelzinho Aqui Vamos colocar Destreza Pra ele ser mais produtivo Tá ótimo Deixa aí Ah O que que acontece Cara Customer Meu Deus Estão com todo o dinheiro Vou colocar isso aqui Também Mais destreza Perfeito Ok Ah O que que acontece Galera Eu estou Esperando a gente juntar Uma grana Aqui O que que aconteceu O que que aconteceu O que que você vê Você tem 6 anos Ah Eu posso te mandar pra escola Já Acho que não Né Pode jogar pedra Nos outros Interessante Ah Sim Posso te mandar pra escola Klaus O que você está fazendo Cara Pedindo alguma coisa Do Franz aqui Deixa o Franz em paz Tá zoando Tá bom A guilda Que guilda É Whatever Crap Peraí Meu Deus Que difícil Clicar nesse menino Ok Consegui clicar nele Dá pra parar De fazer o que você está fazendo Por favor Vou tentar clicar Com ele aqui Pra ele parar De correr Pra lá Vem pra cá Pera você Vem pra cá Para de conversar Com a mulher Oh Deus Sai daí Bora Sai daí Meu Deus Que conversa longa é essa Duas horas Começa a campanha Pronto Ok Consegui tirar ele Eu quero que você vá Pra escola Por favor Certo Nessa escola Aqui de Prez Prez Whatever Perfeito Só vai Pronto Ok Você vai pra escola E lá se vai Nossa Nossa missão De pegar o próximo Nível hierárquico Aqui né galera Mas tá bom Repara galera Como o Aka já mudou Parece um nobrezinho Agora É muito da hora É muito da hora Olha só Hã Estamos estilosos Até o cabelo Ali Até o cabelo A gente tem agora É um bastão Ali que a gente Tá andando com ele Parece um maguinho É isso aí Tão dando buff Aqui nos lugares E tudo mais Deixa ele trabalhando Vamos fazer mais dinheiro Eu já volto com vocês Galera Olha só Oportunidade de comércio Tá vendo Que pena né Eu tava juntando grana Justamente pra Tentar fazer isso aqui O que eu vou fazer Eu vou pegar ela Pera aí Deixa eu só garantir Que é o que eu tô pensando Ah não Isso aqui é de Budapeste Tá bom Ok Na real O que a gente quer fazer É comprar Aclamar esse título aqui De Free Citizen Perfeito Agora temos Acesso ao mercado E tudo mais Essa oportunidade De comércio Aqui Vou ter que comprar Os Livestocks Lá em Budapeste Não Budapeste Tá pagando Um alto preço Nas Livestocks É isso que tá acontecendo Deixa eu ver Como é que é isso Vamos vir pra cá Deixa eu clicar aqui Tem outro jeito De ter acesso a isso Eu não posso Eu não estabeleci um Um amigo ainda Eu tenho que mandar Um familiar meu Numa Trade Mission Ok Adoraria fazer isso Como que eu faço isso aqui Ok Beleza Tá É Realmente não sei galera Se eu não me engano Aqui tem um mercado Aqui fora Não tem All goods Eu tenho que fazer Um Trade Mission Oh God Ah Ah Acho que eu sei galera Acho que eu sei Vamos ver Vamos testar Isso aqui é um teste Tá Eu não tenho certeza Mas eu acho que é isso Que isso Que isso 100% de produtividade Isso aqui é pra falar com a galera É tipo um Guerra Gosto Muita coisa acontecendo aí Dá pra fazer um well também Ok Produtividade e tal Como a gente vai fazer Eu tô pensando galera Que a gente precisa disso aqui Ó Isso vai ser o Wacker Barn Ok Vamos botar ele Num lugar que der Não pode ser aqui É fora Ué Ah É fora Hum Então Não tenho certeza Que é isso não galera Deixa eu ver aqui Um segundo Galera Eu quero construir isso aqui Só pra eu ver Como que funciona Tá Deixa eu fazer ele aí Deixa aí Faz aí Acabou Não sei exatamente Pra que funciona Mas eu quero testar Agora é essa guerra Que me interessa Tá Uma cidade aliada Tá em guerra Tem que ir lá no arsenal Beleza Deixa eu vir aqui É uma costuma ser um arsenal Mais fácil Vou mandar meu carinha aqui Meu carinha Por favor Vem pra cá Perfeito Ah não é você né Não é você Não é você Tem que vir pra cá Tem vaga Vaga em algum lugar aí Faz aí Faz aí Vai dar bom Não sei exatamente Pra que que serve Quero fazer pra testar E por enquanto é isso Por enquanto é isso Eventualmente a gente quer fazer O Rulstone Certo Beleza Deixa eu ver aqui com o Aka Onde o Aka tá Tá ali dentro Perfeito Tem que conversar com Cadê A companhia Mais pra lá Meu Deus Deixa eu diminuir a velocidade Aqui Eu ouvi falar Sobre o Call to Arms Tá Tá Então o meu Rentment Também não pode ir Ele simplesmente É o meu Tá bom né Vendo e aprendendo Beleza Tá bom Você volta ao trabalho Então E você também volta ao trabalho Certo Você continua Escutando o Aka aqui Pronto Isso aqui terminou Interessante Quer dizer que a gente pode Guardar coisas Negociar coisas E tudo mais Interessante E eu acho Vamos contratar um transporter Aqui pra ter certeza Cara Deixa eu tirar Esse máximo Stock aqui Porque vai dar ruim Vai dar ruim Com certeza Ele já tá comprando Alguma coisa ali Que eu não gostaria Mas tudo bem A gente mexe Isso aí Só tirar esse Meu Deus Eu vou usar muito item Deixa pra lá Deixa pra lá Eu espero que ele não fique Guardando tranqueiras Aqui Por que que eu fiz isso Eu fiz a Uel Aqui O que que a Uel faz Prover água E aí Como esperado Eu quero ver Se agora eu consigo Mexer nisso aqui Não Não Ok O Aka Você consegue vir aqui Vamos ver se a gente consegue Mexer com essa Oportunidade de comércio Aqui Eu realmente quero ver isso aqui Isso aqui é uma pena Isso aqui é uma pena Dá vontade de pegar Minha esposa aqui Equipar ela E mandar ela pra essa guerra Aqui Vindo o que que dá Mas É Tá bom Vamos lá Ok galera Entendi Tá É isso aqui Que a gente tem que fazer Trade mission Tá vendo Basicamente isso aqui Eu não posso mandar o Aka O que é ruim Mas Deixa eu pegar esse cara Eu vou pegar Eu vou pedir que ele Cadê Você vai defender Ela Certo Você por favor Vá pro mercado O mais rápido possível Tá bom Até ver onde você tá Vamos tentar Vamos tentar Justamente Melhorar as roupas E tudo mais Dela aqui A gente tem uma grana pra isso Vamos fazer isso O mais rápido possível Ela já tá com a boa Ela tá Cara A sua roupa não é ruim Mas eu quero uma roupa De comerciante Acho que seria melhor Essa aqui Gojus Por exemplo Seria maravilhoso Né Gojus Cloth Dá bônus justamente Quando você tá negociando É Eu meio que gosto dessa ideia Você vai usar essa Certo É melhor do que a do Patrician Eu acho que é melhor Que a do Patrician Você vai usar ela Certo Ops Por que eu quero comprar duas Quero comprar uma Pô Tá zoado Comprou uma aqui Beleza Troca Perfeito Trinkets Vamos colocar coisas Que ajudam Aliás Luxury Itens Né Vamos colocar coisas aqui Que poderiam ajudar Ela a negociar Reputação Reputação não é ruim Bônus vai ganhando É bom Mas acho que tem coisa melhor Né Deixa eu ver aqui Galera Um segundo E galera Fiz a feira aqui com ela O problema agora É que a gente vai ter que esperar Um pouquinho de grana Pra gente conseguir estabelecer isso aqui Porque custa 2100 Tá vendo A gente vai ganhar 240 de XP E vai ganhar também 750 de influência É muita influência Né Eu acho que vale a pena Então vamos esperar Dei a grana aqui E a gente vai mandar ela Numa trade mission Vamos ver galera Galera Proposta de mudança Aqui de leis Tá vendo Ah Isso aqui ser ilegal Não faz muito sentido Faz E Ataques De emboscada Ser legal Faz sentido Eu não posso mudar nada Certo É simplesmente aceitar E é isso Beleza Ok Deixa aí Ok galera Mais um dia passou aqui Quer dizer que todo mundo ficou um pouco mais velho E nosso personagem aqui finalmente Pode ser enviado pra uma trade mission Então vamos fazer isso A gente vai dar uma trade mission Nesse caso é aqui Vamos lá pra trade mission Pode ir pra Budapest Vamos tentar né Então paga aí os dois de cem Vai lá Eu não tenho certeza Se esse cara acompanha Né Beleza O que você tá fazendo aí velho Sai daí velho Tá zoando Vai trabalhar Véi do céu Tá bom né Ok Então vamos estabelecer lá Uma rota de comércio Beleza Deixa ela voltar Né E galera Sabe o que eu vou fazer agora Encerrar esse episódio Agradeço a todo mundo que me acompanha até agora Lembrando Que se você gosta De Guild É muito importante Que você compartilhe Com seus amigos Deixa aqui nos comentários Pra gente continuar Mais episódios Pra gente continuar Nossa campanha Tô um pouco preocupado Com o acompanhamento Da série aqui Dependendo do acompanhamento A gente pode encerrar a série No próximo episódio Tá bom Mais pra vocês Comigo Um abraço Tchau Tchau Tchau